Hum, hoje é dia de matar a saudade de um grande sucesso das novelas brasileiras, O Rei do Gado. Teve Tarcísio Meira, Vera Fischer, Antônio Fagundes, Letícia Spiller e um grande elenco. Pois é, alguns personagens ficaram em nossa memória e grandes atores, infelizmente, fizeram parte de O Rei do Gado e partiram. Quer conferir? Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social, O Rei do Gado começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos matar um pouco da saudade de O Rei do Gado? Pois é, foi mais uma das novelas das 21 horas da TV Globo, mas não foi uma novela qualquer. Foi um grande sucesso de Benedito Rui Barbosa, que foi no ar em 1996 e 97. Contou com ninguém menos que Antônio Fagundes, Tarcísio Meira, Patrícia Pilar, Raul Cortez, Glória Pires, Fábio Assunção, Silvia Pfeiffer, Carlos Vereza e Sênio Garcia e um elenco maravilhoso. Bom, se essa novela ainda está em sua memória, grandes atores que fizeram parte dessa história continuam, mas infelizmente partiram. Então vamos aproveitar, vamos homenagear e vamos relembrar quem foram eles. Vamos começar por Antônio Pompeu, ator super consagrado, fez várias novelas na TV brasileira, passou pelo SBT, pela Record, pela Globo. O Antônio Pompeu deu vida ao Dominguinhos em O Rei do Gado. O ator partiu em 5 de janeiro de 2016, aos 62 anos, vítima de infarto. Como eu disse, ele fez Balacobaco na Record 2006, sua última novela. Também participou de Rebelde, Chamas da Vida, na Globo ele fez A Viagem. Chica Xavier foi uma das maiores atrizes brasileiras e em O Rei do Gado ela foi a Madrigema. A atriz brilhou em Cheia de Charme, seu último trabalho na TV em 2012. Fez também em Duas Caras, o filme Carandiru, Por Amor e várias outras novelas. Faleceu em 8 de agosto de 2020, aos 88 anos, vítima de câncer e nos deixou muita saudade. Tem também ele, Cláudio Correa e Castro, que deu vida ao Tony Vendatio. O ator brilhou em Senhora do Destino, seu último trabalho para a TV brasileira. Fez também com Banacan, Vale Tudo, Hipertensão. Uma história longa, desde a década de 50 com a TV brasileira. Ele nos deixou em 16 de agosto de 2005, aos 77 anos. Bom, ele partiu, mas a memória dos bons trabalhos do Cláudio continuam para nós brasileiros. Eva Vilma partiu em 2021, ela que deu vida a Marietta Berdinati, que eram as famílias que brigavam nesse rei do gado. Pois é, a atriz faleceu em 15 de maio de 2021, aos 86 anos, vítima de câncer. Ela de olhos azuis, uma italiana recém-chegada ao Brasil nessa história. O Tempo Não Para, de 2018, foi seu último trabalho para a TV. Ela também fez fina estampa, sassaricando e muita coisa legal. Leila Lopes deu vida a Suzane em O Rei do Gado, super jovem, querida, uma de suas primeiras novelas na Globo. Ela faleceu em 3 de dezembro de 2009, aos 50 anos, após cometer suicídio. Marcas da Paixão, quase 10 anos antes, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ela fez também Escolinha do Barulho na Record e Chiquititas no SBT. Vale lembrar que marcou a história da TV brasileira. Que pena. Liana Duval deu vida a Quitéria em O Rei do Gado. Mas Liana teve sua vida meio que entrelaçada com os 50 primeiros anos da TV brasileira. Pois é, ela estreou nessa caixinha em 1952. Faleceu em 23 de março de 2011, aos 83 anos, vítima de câncer. Torre de Babel, 98, foi seu último trabalho para a TV. Ela também fez Mundo da Lua, Próxima Vítima, Brilhou na Tupi, na Record e muitos outros trabalhos. Luiz Parreiras também brilhou na Tupi. Era um astro da TV brasileira nas décadas de 50 e 60. Pois é, ele deu vida ao Orestes em O Rei do Gado. Faleceu em 5 de janeiro de 2020, aos 78 anos, vítima de AVC. Canoa de Bagre, da Record, foi seu último trabalho para a TV em 98. Sombras do Pássaro, Irmão Catarina, várias outras novelas da década de 70 e 60 fizeram ele brilhar. Quem também brilhou na TV brasileira, com certeza, foi Paulo Goulart, o marido da Nisette Bruno, que fez uma participação em O Rei do Gado, dando vida a um juiz. Ele faleceu em 13 de março de 2014, aos 81 anos, vítima de câncer. O Tempo e o Vento, o remake de 2014, foi seu último trabalho para a TV. Ele também fez Duas Caras, Roda de Fogo, JK, uma história longa. Mais de 40 trabalhos para a TV. Raul Cortez, então, dispensa apresentações. Um gênio das novelas brasileiras, deu vida ao Jeremias Berdinazzi em O Rei do Gado. O ator nos deixou em 18 de julho de 2006, aos 73 anos, vítima de câncer. Seu último trabalho foi a minissérie JK, de 2006. Ele também brilhou em Senhora do Descino, Esperança, Rainha da Sucata, e por aí eu falaria muito, porque ele fez muito trabalho legal. Tem também Regina Dourado, que deu vida à Índia Pagu em O Rei do Gado. Regina, que ficou conhecida nacionalmente depois que fez Roque Santeiro em 1986, faleceu em 27 de outubro de 2012, aos 59 anos, vítima de câncer de mama. Caminhos do Coração, da Record, Os Mutantes, foi seu último trabalho para a TV em 2007. Ela também fez a Record Bicho do Mato, 2003, e América na Globo, 2002. Renato Master fez muito cinema, mas também fez TV, e em O Rei do Gado, ele brilhou com o delegado Bob Don. Ele faleceu em 26 de maio de 2004, aos 60 anos. Ele foi casado com a atriz Nívia Maria por um tempo bem rápido, na década de 60. Torre de Babel, 98, foi seu último trabalho para a TV. Ele brilhou em Irmãos Coragem, na primeira versão, com o Tarcísio Meira. Também fez Os Santoches e outros trabalhos. O grande mestre, o grande galã da TV brasileira, Tarcísio Meira, deu vida a Giuseppe Berdinazzi, na primeira parte, de O Rei do Gado. Pois é, esse personagem é inesquecível. Tarcísio Meira faleceu em 12 de agosto de 2021, aos 86 anos, vítima da Covid-19. Os Casais Que Amamos, de 2020, foi seu último trabalho para a TV. Roda de Fogo, onde viveu o Renato Vilar, os Irmãos Coragem e muitos outros trabalhos. Fizeram de Tarcísio e desses atores, grandes gênios da TV brasileira. Então curte, quero ouvir as músicas do Proco Social, primeiro link na descrição. Um beijão, o Rei do Gado. Tchau, tchau.